Olha que linda essa iniciativa. O professor Luizinho ministra aulas de futebol gratuitamente para dezenas de crianças e adolescentes lá no bairro Esplanada, Zona Sul de Terezina. A nossa repórter Delane Letícia esteve por lá e conheceu este projeto social. É o nosso Esporte no Ar. No bairro Esplanada, em Terezina, um projeto social está transformando a vida de dezenas de crianças e adolescentes. A escolinha de futebol, totalmente gratuita, oferece mais do que apenas aulas do esporte. Aqui são ensinados valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe. Estou aqui no campo de futebol da Escolinha do bairro Esplanada, onde todos os dias crianças e adolescentes se reúnem para aprender e praticar o esporte. Este projeto social é coordenado pelo professor Luizinho, que voluntariamente dedica seu tempo para ensinar não apenas técnicas de futebol, mas também importantes valores de vida. Nós criamos mais pela precisão e a necessidade dessa garotada ter uma atividade e eu faço dessa atividade uma inclusão social. Eu pego os meninos de 6 a 18 anos, garoto que não sabe, dá um chute, não sabe nem correr e a gente vai e prepara, educa ele, prepara eles para o futebol e sem falar no acompanhamento escolar. O garoto para estar aqui na minha escolinha tem que ir estudando. A Escolinha atende atualmente cerca de 200 alunos entre meninos e meninas, com idades entre 6 a 18 anos. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse projeto e conversar com alguns dos participantes para entender o impacto dessa iniciativa na comunidade. E, gente, eu já estou aqui, ó, antes da partida da galera, dessa criançada, desses jovens lindos que amam o futebol. Eles vão já já dar uma partida aqui, a gente vai filmar tudo para vocês, mas eu estou aqui ao lado dele, do Gabigol, muito conhecido como Gabigol, aqui na Escolinha do Luizinho. Me conta, por que Gabigol? Você joga tão bem quanto ele? Porque eu faço muito treinamento, meu pai me treina, meu irmão aí também me treina também, com contra e de pênalti, qualquer coisa. Eu comecei daqui, tipo, do zero. Do zero eu comecei aqui e hoje eu sou isso por causa disso, daqui. O futebol é uma coisa legal que eu gosto. Eu gosto de jogar, fazer gol, fazer um bocado de coisa. A Escolinha foi fundada em 1998 e, desde então, tem sido um ponto de encontro e desenvolvimento para muitos jovens do bairro. Além das aulas de futebol, os alunos participam de atividades de reforço escolar e palestras educativas. Eu gosto muito de futebol e meu sonho é ser jogadora de futebol. Aí minha mãe resolveu me colocar nessa escalinha de futebol, que eu amo. Meu pai me motiva, ele fala para mim, para mim aprender a ser jogadora, fazendo embaixadinha para mim, aprender o controle da bola. Desde pequenininha eu jogava futebol, aí eu comecei a treinar, aí o meu pai colocou aqui nessa escalinha aí, virei jogadora de futebol e na hora que eu crescer vou ser jogadora de futebol. Projetos como este mostram que o esporte pode ser um poderoso aliado na educação e na formação de cidadãos. No bairro Esplanada, a Escolinha de Futebol continua a inspirar e transformar vidas. Quanta fofura, determinação engarra em tão pouca idade, não é isso? Estamos na torcida e é claro que a gente vai seguir acompanhando esse projeto social brilhante. Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa.